Fala galera, aqui é o Guilherme e aqui é o Rony e hoje vamos falar sobre a Dieta Slow Carb. Taremos cardápio, receitas, lista de alimentos e principalmente as 5 regras simples para emagrecer agora. Então vamos começar falando sobre a Dieta Slow Carb. Ela funciona bem para as mais variadas situações, especialmente eficiente para pessoas que precisam perder uma grande quantidade de peso, por exemplo, mais de 10 quilos. Ela apresenta resultados perceptíveis em cerca de 4 a 6 semanas para a maioria das pessoas. Conte-me mais. A Dieta Slow Carb foi elaborada e publicada pelo especialista americano Tim Ferriss em sua obra 4 Horas para o Corpo. Nela você não passa fome, não tem que contar carboidratos, não tem que contar calorias e não deixa de comer nada do que gosta. Caramba, mas isso é muito bom Guilherme. E você ainda consegue resumir ela em 5 regras? Vamos a elas. Primeira regra, evite carboidratos brancos. Basta evitar pães, bolachas, alimentos que vão farinha de trigo, farinha integral inclusive. Primeira regra, evite carboidratos brancos como pães, bolachas, tudo que envolve farinha de trigo, farinha integral inclusive, batata, açúcar em geral, arroz, dentre outros. A segunda regra é que você deve comer sempre as mesmas refeições. Não que você tenha que comprar apenas 3 ingredientes e comê-los pelo resto da vida, muito pelo contrário, mas sim que todos os pratos devem se basear em 3 elementos e você pode combiná-los como desejar. Deve ter sempre alguma proteína, como por exemplo frango, carne, peixe, dentre outros, alguma leguminosa como feijão e lentilha e o resto de saladas verdes à vontade. Não beba calorias. Na dieta slow carb é muito importante que você evite bebidas que possuam calorias como refrigerantes, cerveja, sucos em geral, leite, achocolatados, enfim, todo tipo de bebida que tenha caloria. Vale ressaltar que café e chá estão liberados na dieta slow carb. Desde que não sejam adoçados. Você não deve comer frutas. Sim, essa é uma regra bastante chocante para a maioria das pessoas. Porém, as frutas são ricas em um açúcar chamado frutose, que é metabolizado muito rapidamente pelo corpo e, para a maioria das pessoas, leva rapidamente ao acúmulo de gorduras. Você só não vai comer as frutas 6 dias por semana. No sétimo, pode comer à vontade. Aliás, o que tem esse sétimo dia? A quinta regra, que é a que nós mais gostamos, é o dia do lixo. Exatamente. No dia do lixo, você pode comer tudo. Tudo o que desejar. Tudo o que teve vontade durante a semana, coma no dia do lixo. Não tem limite, não tem restrições de alimentos. Você pode comer a quantidade que desejar, do que quiser. Então, resumindo numa imagem, nós temos, no sentido horário, os carboidratos brancos proibidos, as proteínas e os mesmos alimentos, a segunda regra. Na terceira, a proibição de bebidas com calorias, como por exemplo, os refrigerantes. Na quarta, o veto às frutas. E na quinta, o dia do lixo, com uma bela pizza. Ok, muito simples. Já sei o que eu não posso comer. Mas o que eu posso comer? Basicamente, as carnes de todas as origens, ovos, folhas, legumes e leguminosas. Dentre esse grupo de alimentos, você pode comer a quantidade que desejar a cada refeição. E para facilitar ainda mais a sua vida, aqui vai uma lista não exaustiva de alimentos permitidos. Dentre as carnes, você pode comer carne bovina, carne de aves, carne suína, carne de caça, etc. Todas as carnes são permitidas e suas gorduras não precisam ser retiradas. Frutos do mar. Como peixes, ostras, mariscos, camarões e qualquer tipo de frutos do mar. Ovos. Mas é clara, digo claro, que pode comer ovos. De todos os tipos e variedades. E pode comer a gema também. A única exceção são os ovos de Páscoa. Ainda bem que existe o dia do lixo. Verduras e legumes. Faça a festa dos vegetais e a alegria dos feirantes. Todas as legumes e verduras estão liberadas. Consuma à vontade. Além de saciarem, ainda são ricos em nutrientes. Um aviso sobre a gordura. Atenção! Fuja de gorduras não naturais, como margarinas, gordura vegetal hidrogenada, óleos com origens em sementes e grãos, como canola, milho e girassol, entre outros. Eles possuem poucos nutrientes e engordam você. As nozes também estão liberadas, mas com um pouquinho mais de moderação. Como por exemplo, castanha do Pará, castanha de caju, avelã, noz pecã, pistache e todas aquelas outras variedades que a gente sabe que você só vai comer no Natal. Já as leguminosas podem ser consumidas à vontade. Leguminosas são alimentos como lentilha, feijão, soja, grão de bico, feijão preto, feijão branco, dentre outros. Não beba calorias. Beba muita água, café e chá, sempre sem açúcar e à vontade, mas não consuma leite, refrigerantes ou sucos de fruta. Se você é viciado em refrigerantes, mude para o diet ou zero, mas apenas provisoriamente. O ideal é que você não consuma mais que uma latinha por dia e vá diminuindo esse consumo ao longo do tempo. Bebidas alcoólicas você pode, porém com moderação. O álcool em si não engorda, mas pode dificultar a sua vida. Então, se você for beber, prefira vinhos tintos secos. Nessa dieta, até duas taças de vinhos tintos secos são permitidas por dia. E passe longe da cerveja. A cerveja e outras bebidas são permitidas apenas no dia do lixo. Uma observação interessante feita pelo próprio autor Tim Ferriss é que muitas pessoas se beneficiam da ingestão de vinhos tintos na substituição a doces. Elas usam o vinho como uma forma de saciar a vontade de doces. E isso pode ser uma arma poderosa para você. Laticínios. Em geral, leite e seus derivados não são permitidos na dieta slow carb. Uma única exceção é o queijo cottage, que Tim Ferriss acredita ser benéfico. Frutas são ricas em frutose e, portanto, não são permitidas na dieta slow carb. Porém, existem duas exceções. Tomate está liberado e abacate com certa moderação. Ah, o dia do lixo. Nele, você pode comer tudo o que quiser, na quantidade que quiser e ele vai te ajudar em sua regulação hormonal. Sua dieta será, assim, muito mais fácil de sustentar a longo prazo. Você pode conferir mais informações clicando no link da descrição. Mas Guilherme, eu não vou engordar fazendo o dia do lixo e comendo tudo o que eu quiser? Eu fiz uma semana inteira de sacrifícios e eu não vou perder meus resultados no dia do lixo? Não, você não vai. Porque ele vai ajudar, justamente, a regular os efeitos de diminuição do metabolismo que costumam acontecer após um longo tempo em dieta. Se você está começando agora e não quer fazer o dia do lixo logo no começo, não tem problema também. Apenas se assegure de que você tem algum outro tipo de alívio psicológico para a mentalidade de dieta, que costuma ser bastante exaustiva na maioria das pessoas. Especialmente aquelas com ligação emocional, cultural ou ambiental com a comida. Ficou confuso? Então não se preocupe, porque preparamos um cardápio personalizado para você. Basta acessar o link da descrição. Você terá um cardápio com 7 dias da semana e 3 refeições por dia, para você não se perder e ter um bom início de dieta. E você, já tentou a dieta Slow Carb? Essas são as regras da dieta Slow Carb, que já ajudam milhares de pessoas ao redor do mundo a emagrecer e viver de maneira mais saudável. Eu sei que eu fui uma delas. Para saber mais, visite o texto oficial do Sr. Tanquinho sobre a dieta Slow Carb, o texto do link da descrição. Lá tem tudo o que você precisa saber. E se gostou da apresentação, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal para ter sempre acesso aos melhores vídeos para a sua saúde. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Tchau, tchau!